Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez vou mostrar pra vocês que Vitor Fernandes, Tarcísio do Acordeão e João Gomes fazem eventos surpresos no centro de São Paulo, onde reuniu milhares de pessoas. Cara, quando eu vi esse vídeo eu até me emocionei. Mas antes do meu dia do assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é, rapaziada, no dia de hoje, Tarcísio do Acordeão, Vitor Fernandes e João Gomes fizeram uma apresentação surpresa no centro de São Paulo, onde reuniu milhares de pessoas. Isso mostra a força em que o Piseiro está nesse exato momento. E aquilo que eu tinha falado aí alguns vídeos atrás, não adianta ninguém estar debatendo o que é Piseiro, o que é forró. O que é o mais importante nesse momento é ver o nível em que a música nordestina chegou. Porque, por exemplo, você estar no Nordeste é uma coisa, você reuniu um tanto de pessoas que eu vou mostrar nas imagens já para vocês. Mas você está dentro de São Paulo, onde tem pessoas de todos os lugares, gente que curte funk, gente que curte rock, pop, gente que curte axé, rocha, pagode. Agora você vê a quantidade de pessoas que estavam presentes nessa apresentação surpresa que foi divulgada, uma foi duas horas antes, para ver três cantores de Piseiro. E isso é histórico. E eu vou mostrar aqui para vocês as imagens aí das pessoas nesse evento surpresa. Vejam. E aí 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 E aí